E olha para isto! Isto foi numa subida, isto foi numa subida. Isto é um seguro arca, não queres que eu segure? Não tens confiança? Olha, o couro está aí, já que está parado, não é? Estira o pneu para ver se não tem pistas. Já está. Onde é este? É aqui. Foi aqui.